Uma nova vítima do médico acusado de abuso sexual fala com a nossa equipe. Ela conta que acordou no meio da cirurgia e veja o que ela percebeu. Mais uma vítima do médico que está sendo procurado por estupro acionou a nossa equipe. Entende-se que quando você vai procurar uma ajuda dentro de uma instituição ou que seja uma clínica com um médico, é o que vai te amparar, né? E na verdade ele abusou. Doutor Paulo Augusto Berchielli alega inocência. Porém, a negativa de habeas corpus do Ministério Público cita provas incontestáveis da autoria do crime covarde. Ele sempre agia da mesma forma. Esperava a sedação fazer efeito para atacar as pacientes. Eu falei, meu Deus, será que... que medicação que eu tomei para que eu tenha esse tipo... Será que é uma ilusão? E aí eu comecei a ter flashes do que tinha acontecido. Apesar de anestesiada, esta mulher pode ver cenas que nunca vai esquecer. E aí quando eu dei por si, houve um abuso. Houve um abuso, houve de fato um abuso. Depois de perder o emprego e com sequelas físicas e emocionais, ela também busca justiça. Eu tive que me reconstruir. Eu tive que pegar todos os cacos e juntar novamente. Me chamo Fabiola, nós trabalhamos no Cidade Alerta da TV Record. Eu estou procurando um morador aí do condomínio, o doutor Paulo Augusto. Poderia chamá-lo para mim? Um parente indicou o especialista em proctologia para que ela fizesse uma cirurgia de emergência. Tinha um auxiliar com ele, não sei se era enfermeiro, se era técnico, enfim. Foi feito o procedimento, terminou a cirurgia. Eu lembro de alguém me tocar, olha, já terminou, você pode se vestir. E era uma moça, talvez a auxiliar dele. Depois da operação, quando a mulher já estava sozinha no consultório, o cirurgião voltou, supostamente para assinar a alta médica dela. E aí, logo em seguida, ele entrou com mais uma medicação, uma num copinho e outra um comprimido, me deu essa medicação e pediu para eu tirar a roupa novamente. Apesar da alta dose medicamentosa, ao passar mal, ela retomou um pouco da consciência. E aí, ele tirou a minha roupa, me debruçou em cima da maca. Eu vejo ele, sem a parte de baixo, pegando os papéis e toalha e se limpando. Nisso, ele vestiu a minha roupa, eu fiquei naquela posição por quase 40 minutos, uma hora, porque eu não conseguia me mexer. Depois, eles voltaram, me pegaram no braço e me desceram para me entregar para o meu acompanhante. Ela estava sentada, ela estava muito dopada, e ali eu observei o primeiro comportamento dele, que eu achei estranho, porque ele estava sentado do lado dela na cadeira, e ele estava segurando a mão dela com uma mão e acariciando o braço dela. Isso tudo aconteceu numa sexta-feira. Ela só acordou no domingo, ainda um pouco grogue, com as mesmas roupas que foram entregues para a perícia. Tiraram todas as roupas e colocaram separadamente, com lacres diferentes. O advogado falou que... A única coisa que não fizeram o laudo foi da calcinha. Eu falei, mas está lá, não está escrito aqui. Só que não saiu o laudo. E aí, para a minha surpresa, ontem, eu fiquei sabendo que depois acharam. A sombra de um trauma, esta vítima tenta lidar com os ferimentos emocionais e físicos também. Por causa do abuso sexual, o cirurgião ainda gerou um pós-operatório cheio de complicações, dores e danos que são irreversíveis. Após essa cirurgia, eu perdi o meu emprego, porque eu perdi o controle do esfíncter. Hoje eu tenho que usar fralda e tem dois anos. A minha dignidade toda, toda, foi por água abaixo. E dois anos, dois anos para decretar em uma prisão. Isso é um absurdo para mim. E ainda está foragido. E ainda está foragido. O pedido de prisão foi expedido há menos de um mês. Por quê? Porque um monstro e eu vejo que tem tantas outras vítimas que não tiveram coragem e que não tiveram apoio de fazer o que eu fiz. No inquérito, os resultados dos laudos periciais no vestido que a vítima usava concluem não haver materialidade do estupro. A defesa do médico acusado, inclusive, enviou uma nota ao Cidade Alerta alegando inocência ao se basear nesses exames. Porém, o cirurgião tentou um habeas corpus que recentemente foi negado pelo Ministério Público porque o DNA dele foi encontrado na peça íntima da vítima. A decisão ainda cita a frieza e crueldade com que o crime foi praticado, que sugerem uma personalidade desvirtuada e alta periculosidade para o convívio social. De acordo com as pacientes e vítimas, Dr. Paulo é casado e tem filhos. A residência dele é um apartamento neste condomínio de alto padrão na área nobre da zona sul de São Paulo, em Moema. Ele também teria uma casa de veraneio no litoral norte. Além disso, seria de uma família muito poderosa, conhecida, de alto poder aquisitivo, com recursos, inclusive, para se esconder e fugir até para outros países. Mesmo assim, vamos tentar contato aqui na portaria. Me chamo Fabiola, nós trabalhamos no Cidade Alerta da TV Record. Eu estou procurando um morador aí do condomínio, o Dr. Paulo Augusto. Sim, seria para quê? Seria para entrevistá-lo. Você poderia chamá-lo para mim? Eu acredito que ele não esteja, mas eu vou ligar lá. Só um mentir, tá bom? Tá, obrigada. Eu liguei lá, não tem ninguém no apartamento. Ele que chamou, chamou, ninguém me me deu. Tá bom, você não sabe se ele se mudou não, né? Não sei. Tá bom, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Ele tem dinheiro para poder se livrar, ficar fora do Brasil, curtir a aposentadoria dele, e nada vai acontecer com ele. Então, eu não tenho expectativas de que ele vai ser punido, de que ele vai ser preso. O familiar da mulher abusada chegou a ir à clínica de proctologia confrontar o cirurgião. Aí ele falou para mim assim, não, mas não foi isso que aconteceu, como que a gente pode resolver essa situação de uma outra forma, não precisa levar para esse lado. Falei, não, não tem como levar para o outro lado, você abusou da minha tia. Aí ele falou, não, mas eu vou alegar que o sexo foi consentido, então. E aí na hora que ele falou isso para mim, eu peguei e saí do consultório. Ele conta ainda ter sofrido uma tentativa de suborno. O advogado dele entrou em contato com o meu advogado, né, e ofereceu dinheiro para que isso terminasse. Mas você não vai se calar? De forma alguma. A expectativa é de que haja muitos outros relatos, como os dessas duas mulheres corajosas. Eu espero só que ele receba uma pena justa. Que o sistema entenda que ele não pode ficar na sociedade e que ele deve pagar por isso. Tentamos entrar em contato com o advogado de defesa do médico Paulo Augusto Berchielli para questionar sobre as novas denúncias, mas não tivemos respostas. Mas basta fils. Ok.